Químicos, inflamáveis, radioativos, corrosivos, gases. A lista é longa. São cerca de 3 mil produtos perigosos transportados todos os dias pelas estradas brasileiras. Qualquer acidente que envolve esse tipo de carga oferece risco à saúde e ao meio ambiente. Apesar de todos os cuidados, o número de ocorrências com produtos perigosos cresceu no ano passado em relação a 2020. Foram 1.095 ocorrências, uma média mensal de 91 registros, contra as 939 apontadas em 2020 e 78 casos por mês. Ainda segundo a entidade, líquidos inflamáveis que fazem parte da classe 3 são os que mais tiveram algum tipo de ocorrência. 640 casos e 40% foram por avaria mecânica. Quando você cresce o PIB, você cresce também o produto movimentar. Você tem por volta de 70% do volume transportado na área de produto perigoso é combustível ou inflamáveis, mais precisamente. O que a gente tem visto é que você tem, para deixar economicamente mais viável, você está aumentando a quantidade transportada. E aí entram equipamentos novos do mercado. Principalmente os equipamentos transportando, por exemplo, com 7 eixos, 9 eixos. E o que a gente tem visto, os fabricantes desses equipamentos têm relatado que a maior procura está exatamente pelos veículos de 9 eixos. E o problema maior que a gente enxerga é a falta realmente de conhecimento dos motoristas para dirigir esse tipo de equipamento. Um motorista categoria E, ele passa num exame para tirar a carteira nessa categoria, que é com uma carreta de um eixo. Ele faz o teste nessa condição. Só que quando ele vai para a estrada, a condição é outra diferente. Fizemos um convênio recente agora para a formação desse tipo de motorista para a CVC. Para ele ter realmente um conhecimento mais específico sobre esse tipo de equipamento. Você tem treinamentos diferenciados para cada tipo de produto. Que tipo de EPI que ele vai usar para numa situação de emergência. Ele tem que saber usar uma máscara, antigases também, para ele ter que ser treinado. O motorista não pode, no momento que ele vai ter uma ocorrência, procurar lá ler o manual de instrução. Ele já tem que saber isso de corre. Outro cuidado são com os implementos com grande capacidade de carga. O motorista precisa ficar atento na hora de realizar uma curva ou a frenagem. Um veículo leve, ele pode entrar numa curva, por exemplo, a 40 km por hora. Mas um conjunto CVC, se ele entrar a mais de 20 km por hora, ele está sujeito ao tomamento. E isso que a gente tem visto aí com maior frequência. Mesmo com esse aumento nos casos no ano passado, desde 1999, os números vêm reduzindo. Muito se deve ao aumento nas fiscalizações e a capacitação dos motoristas. Também temos feito alguns estudos para tornar os veículos menos vulneráveis ao vazamento. Então, a preocupação nossa também não é só com relação ao treinamento, mas você também tem medidas que possam minorar quando o acidente acontece. E aí entra, além da parte do treinamento dos motoristas, percebemos também falta de sinalização adequada. Então, é dever de todos que estão envolvidos no trânsito tomar medidas para evitá-lo. Então, não é só culpa do motorista. É culpa de quem fez a rodovia, quem planejou, quem sinalizou. Enfim, são diversos envolvidos. A área de produtos perigosos não é para amador. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como, você tem que ser muito profissional. O curso MOP é um diferencial muito grande na carreira do profissional, né? E já tem algum tempo já, né? O curso MOP tem mais de 30 anos. E vai contratar um motorista, se tiver o curso MOP, ele já tem um diferencial no currículo dele. A carga horária do curso, ela agrega 50 horas de conhecimento, dividido em 4 módulos. A validade do curso MOP hoje é de quantos anos? 5 anos. 5 anos aí também, né? A primeira vez é 50 horas, a atualização é 16 horas. Então, atualização de legislação, uma atualização do RTPP, que é o regulamento, novos produtos que de repente foram incluídos na lista. A gente vai falar também. O curso contempla 9 classes de produtos perigosos, né? No nosso país, o que mais se transporta é classe 3, líquido inflamável. Então, praticamente todos os dias a gente tem notícia de acidente envolvendo líquido inflamável. A gente elabora trabalhos em grupo no curso, aonde nós levamos esses acidentes, né? Para dentro da sala de aula, para discussão. No curso MOP, ele é muito abrangente. Para poder fazer, tem que ter mais de 21 anos, no mínimo categoria B de bola. O mercado está à procura de pessoas qualificadas, comprometidas naquilo que faz. Se ele colocar tudo isso em prática, com certeza, ele vai se tornar um condutor diferente, um profissional diferente e vai ser mais fácil de entrar no mercado de trabalho. A segurança nesse tipo de transporte passa também pelos operadores de empilhadeira. São eles os grandes responsáveis pela distribuição da carga nos pesados. O seu José é operador de empilhadeira e fez gosto de querer se aperfeiçoar e fazendo o curso MOP agora também, né, seu José? Com certeza. Mas por que o senhor decidiu fazer o curso MOP, seu José? É porque a gente tem que adquirir conhecimentos para a gente pôr em prática no trabalho que a gente exerce no dia a dia. Porque você tem que saber movimentar, tem que saber manusear e você tem que ter qualificação específica para que você não possa pôr sua vida em risco nem a vida de seus colegas. O mundo está num processo em construção e de mudanças. Então a gente tem que se aperfeiçoar a todo momento, né, naquelas posições que o mundo está exigindo para a gente. A globalização está grande e a gente tem que estar sempre se especializando para não ficar para trás. Legal, legal. Gislaine é diretora de uma empresa especializada no transporte de químicos em Mauá, na Grande São Paulo. Ela sempre investe na qualificação e treinamento dos motoristas. A gente começou com tinta, verniz e aí foi para ácido, cloro, resina. O que tiver de perigoso e químico a gente leva. Os funcionários que trabalham com essa carga, eles fazem um treinamento específico na fábrica, inclusive. O ano inteiro tem treinamento, mas eles fazem os treinamentos para responder a uma emergência química se for preciso. Vão com vários EPIs diferenciados no caminhão, máscaras e enfim, né. Dependendo do produto, tem o treinamento. Então, os ácidos, por exemplo, cada ácido que a gente carrega tem um treinamento específico para aquele ácido, para responder a uma emergência daquele produto. A gente tem dificuldade agora, acho que como todas as transportadoras, em contratar motorista, principalmente para o químico, que precisa ter o MOP pelo menos. Eles entram só com o MOP aqui e aí a gente dá todo o treinamento para ele iniciar. A empresa tem tido bons resultados. A gente teve o último acidente, que já faz uns 20, 25 anos, foi um tombamento de tinta. E aí, graças a Deus, não teve contaminação, nada. Fizemos o que deu para fazer na época lá, o que tinha que fazer, chamamos as autoridades e tudo. Mas há 20 anos atrás, era tudo muito diferente. E não existia também essa preocupação ambiental tão forte como tem hoje, que tem que ter mesmo. Então, as coisas eram feitas mais ou menos. Hoje em dia, não vamos ter nenhum acidente para comprovar, mas assim, quando a gente vê acidente acontecendo, você vê que a resposta, o atendimento é diferenciado, né, hoje em dia. O motorista que faz esse tipo de transporte sempre tem que estar 100% atento a tudo que acontece no dia a dia, né? Tem que estar atento, atualizado. Não é porque você fez o curso móvel que você não precisa fazer mais, você já sabe tudo. Tem que fazer as reciclagens, participar ativamente dos treinamentos, contribuir, contar a sua experiência na estrada. Isso é super importante, porque eles sabem o que acontece de verdade. A gente aqui dentro do escritório, a gente só vê no rastreador o caminhãozinho andando. Mas quem está lá vendo a condição da estrada, os perigos são eles, né? Quando você veio para cá para trabalhar no químico, você já tinha curso MOP? Já tinha alguma documentação já preparada para poder encarar esse batente aí ou não? Já, já. Várias empresas que eu passei, prestei muito curso também e aqui também faz muitas palestras, né? Tem carga lá que eu carrego carga de truque por causa do produto e da empresa. Mas a minha carreta que eu trabalho não tem quebra-onda. E aí o produto vem se fica faltando 2 mil, porque é para 28, aí eu carrego 26. Curso MOP já te ajudou a sair de uma situação de emergência, de repente envolvendo algum outro colega da estrada? Essas andanças suas aí pelo Brasilzão afora ou nunca precisou colocar nada em prática? Não, já sim, com certeza, sim. Estava em comboio, o parceiro da gente estava transportando, começou a pegar fogo e nós fomos ajudar. Curso de treinamento e capacitação específico para esse tipo de transporte aí? Tem que participar, né? Sábado já tem outro já. E quanto tempo normalmente dura esse treinamento aí? Começa às 8, vai até às 5. Você lembra quando você fez o teu primeiro curso MOP? Lembro. Quando foi, você lembra? 2001. 2001? 2001, meu primeiro curso MOP. Torceu muito o nariz quando o pessoal falou que você tinha que ficar lá quase 10 horas ali para acompanhar aquele monte de capítulos ali a respeito de produto químico e perigoso ou não? Não, conhecimento para a gente sempre é bom, quanto mais conhecimento, melhor. A gente vai ganhando conhecimento, nunca é demais. Sempre é bom. Todo ano muda. Você tem que estar sempre atento. A atenção que você tem na rodovia e no urbano é a mesma. Você tem que tomar cuidado para você e com os outros. Você está com um produto químico e um carro pesado. Ainda mais com produto químico, você tem que estar mais ligado ainda. Às vezes você carrega uns produtos, nós carregamos uns tipos de produtos aí, que de vez em quando você tem que usar o EPI, não por causa do vazamento, mas para a sua própria segurança. Então você tem que utilizar ele, que nem tem uns ácidos aí, que você tem que utilizar umas roupas. E às vezes dá um vazamento de uns gases, você tem que utilizar a máscara para poder fechar o registro. Sempre está colocando em prática os treinamentos. Dá um vazamento, você está colocando a sua vida em risco e a do pessoal em risco. Então você tem que estar sempre atento, orientando e tomando os cuidados. Você recomenda esse trabalho do químico para a galera que está acompanhando a gente, que às vezes está desanimado, que não consegue uma oportunidade de trabalho ou não? Com certeza. É um ótimo emprego, um ótimo ramo de atividade. Tem que gostar, mas é um bom trabalho. Tchau, tchau.